Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega a habeas corpus para suspender decreto que impõe toque de recolher na Bahia. O ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., negou o pedido de habeas corpus em que um advogado buscava suspensão do decreto editado pelo governador da Bahia para determinar restrições de circulação noturna em alguns municípios do estado, como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O decreto proíbe a população de permanecer ou transitar em qualquer lugar público das 8 da noite às 5 da manhã. Durante esse horário, apenas atividades essenciais podem funcionar normalmente. A determinação teve início no dia 22 e vai até o dia 28 de fevereiro. A capital, Salvador, é um dos municípios atingidos pela medida. No habeas corpus, o advogado sustentou não existir norma legal nem constitucional que autorize o estado a restringir os horários de locomoção das pessoas, ameaçá-las de prisão ou retirada forçada da via pública em caso de desobediência. Ao analisar o pedido, o ministro Sebastião Reis Jr. observou que a jurisprudência do STJ considera incabível o habeas corpus contra ato normativo em tese, caso da impetração que questionava o decreto estadual. Seguindo os precedentes do tribunal, o relator indeferiu liminarmente o pedido.